Estou dando mais um vídeo aí para vocês Hoje eu vou mostrar Três galo campina novo Eu mesmo achei muito interessante Porque geralmente os galo campina Toda vida quando eles produzem eles tem mais dois É dois, um, mas dessa vez nasceu três Está todos três ali saudazinho Bom, eu vou agradecer a todos os inscritos do meu canal Peço a quem não for inscrito, se inscreva para ajudar Nós mostrar essas bonitezas aqui do nosso Ceará E o ninho do galo campina aqui nesse pezinho de pau Eu vou mostrar aí para vocês É três galo campina, é muito difícil Eu já vi muito ninho com um galo campina Até com dois, mas com três é difícil, é raro Mas vamos olhar, já estão tudo empenando Já estão no pontinho de sair para ajudar Vamos olhar aqui Está aqui, levanta o pau do seu feio Está tudo empenadinho, vocês estão vendo eles aí? Mostrando aí bem direitinho Três galo campina Olha Três galo campina Está pegando direitinho Olha aí, três campina Tudo empenadinho já Estão empenados, de hoje para amanhã Eles vão embora É muito difícil a gente ver Três galo campina assim no ninho Geralmente a gente só vê dois Mas está aí, três buguelinhas Todos os três saudazinhos Os pais estão alimentando tudo normalzinho Está aí, o de lá Aquele do meio ali e esse de cá E bacanazinha Queria muito mostrar para vocês Eu achei esse ninho quando tinha ovo Eu achei esse ninho quando tinha ovo Então quando ele estiver empenando Eu vou vir filmar e mostrar para o pessoal Que gosta de curtir essas belezas do nosso nordeste Galo da campina Um chama galo campina Outro chama cabeça vermelha Outro chama cardeal Mas é muito bonito É muito lindo de ver os filhotos assim Ele nasce com a cabecinha marrom E quando está velho Fica a cabecinha vermelha É muito bonito Muito bonito que eles estão mudando de fase Pronto Estão mudando de fase Para ficar adulto A cabeça deles começa a ficar roxa Com vermelho Muito bonito, né? Pois é, está aí Tem uma suia pegando no meio Deixa eu barcar aqui um pouquinho Não dá para olhar não aí Cuidado a ver se não voar Seja muito movimento eles voam Então aí, gente Três galo campina Olha lá As três cabecinhas aí Pegando as suas Tá aí, ó Três galo campina Muito lindo Já tudo empenadinho Muito bonitinho Com três galo campina Tudo empenadinho De hoje para amanhã Ele já começa a voar É muito bonito A gente vê Três galo campina assim No Victor Olha as três cabecinhas aí O menino está quase não cabendo ele Já Já mostrei-me direitinho Está bom Está soltando devagarzinho Vamos soltando devagarzinho aqui Bom, gente Está aí Dá para mostrar aqui Um pouquinho Dá para ver as peninhas daqui Mas já mostrou já daqui Olha, gente O menino está cheinho As peninhas dele Já está bom Lá em cima o pessoal já viu Só aqui do lado Está aí, ó Bem bacanazinha As três cabecinhas Uma cabecinha lá Outra aqui E outra lá Três cabecinhas As galo campina Pois é Está aí Muito bonito Difícil demais de a gente ver É raro a gente ver Três galo campina novo assim Como eu falei para vocês Aí muita gente aí Que sabe aqui Que conhece As árvores do Nordeste Aqui sabe A coisa mais difícil É estirar três galo campina Geralmente só é dois Às vezes um só Mas com três é difícil Mas conseguir achar Estim aí Com esses três galo campina De hoje para amanhã Amanhã Já começa a sair Em pena de jeito demais E no instante Eles crescem rápido Os pais dão aqueles alimentos Que precisam mesmo Que é necessário E eles vão embora Pois é Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar seu joinha Se quiser fazer algum comentário Pode fazer que a gente responde Pois é E até o próximo vídeo